E a galera que for novo, se inscreva lá no canal, deixa o seu like e ative o sininho pra receber todas as notificações Que todos os dias eu tô lançando um vídeo novo pra vocês lá, beleza? Tamo junto rapaziada, deixa o seu like, valeu! Se que for um homem é um pedaço, é que a menina vai escoar, tô assim Não dá pra disfarçar, está no teu olhar, se eu comecei, vou ter nada Então desce, entrega uma foca, que a menina é brava e você vai Ah, 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 desce, entrega uma foca, que a menina é brava e você vai Ah, 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 desce, entrega uma foca, que a menina é brava e você vai Ah, 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 desce, entrega uma foca, que a menina é brava e você vai Ah, 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 mais um som com a claridade, enfim, eu grava sói, enfim, eu grava sói, enfim, eu grava sói O rei dos paredões Não sai, não sai, não sai, não! Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decidar O meu balão subir não vai aterrissar, não vou parar, não vou parar Sempre como um e quero ver assim, que a menina é mais gostosa, sim Não dá pra disfarçar, está no teu olhar, se eu comecei, vou ter nada Ah, 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 ah Javari, Javari, Javari